É isso Brasil, sete e meia da manhã, estamos saindo aqui, estamos indo pra Band, hoje terça-feira, Band, isso aí, é a previsão, olha, caiu tudo aqui, caiu a caneta, promessa de muito trabalho hoje, saindo de Osasco, indo pro Morumbi, hoje é terça, hoje é dia, 5 de outubro, vamos sair. Olha só, estou chegando aqui na Band, pro primeiro dia de trabalho, olha só que coisa fantástica, olá, bom dia, gente, cheguei aqui na Band, olha as bandeiras lá, olha quem está aqui comigo aqui, ó, 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 Daniel, Marcelo, grandes editores. Chegamos. Gente, estamos chegando aqui na Band, estamos chegando aqui na Band, ó, ó, a Band, maravilhoso. E temos a casa de Band News FM, Band News TV, olha que loucura, Daniel já ouvia, né, Daniel? Já conheço a casa toda. E Marcelo? Demais. Aqui, ó, Band News. Vamos pra produção do perrengue, são os primeiros a chegar, a gente tem reunião, 11 horas, estamos a caminho das produções. Vamos ver, vamos ver a porta da produção de inaugurar, aqui na edição. Bem-vindos. Tá. Temos uma sala, quantas pessoas vão trabalhar aqui, 30? As meninas aqui, ó, Daniel, Marcelo, os primeiros a chegarem aqui, temos mais programas, vamos lá atrás, olha a infinidade de programas que tem lá. Olha o que a Band já preparou aqui, ó, olha, a Band pegou fotos nas redes sociais. Tem ramalho aqui, ó, na Band. Tamo na Band, daqui a pouco a galera tá chegando na Band. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto